Danila, querida, então conta um pouquinho pra gente da sua história, pras pessoas conhecerem a sua história. Você mora em Guarulhos, não é isso? Isso, eu moro em Guarulhos, eu sou professora, eu venho de uma família que não é abastada de dinheiro, a gente tem uma história bem parecida. Só que o que eu gosto de pontuar muito na minha história é esse momento, essa capacidade de perceber o quanto a gente é capaz, o quanto a gente pode mudar. O quanto a gente tem que quebrar aquelas crenças de que a gente não tem condições de fazer certas coisas, que nós não somos aptos, que o coleguinha pode e a gente não, que eu não vou ter dinheiro pra eu investir, que só acontece coisa boa na casa do coleguinha, não acontece com a gente, sim. Nós estamos preparados pra isso, sim. Nós temos que nos esforçar bastante, porque não cai nada do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente já tá no caminho certo, a gente já tá com 50% aí na frente de tanta gente. Então a gente tem que abraçar a oportunidade, a gente tem que ser feliz, a gente tem que se oportunizar, a gente tem que estudar muito, 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 muito. Isso é muito bom. Danila, como é que você chegou no coach financeiro? Uai, com as pílulas. Adorei o uai das pílulas. Quatro pílulas. Uma amiga minha falou assim pra mim, Danila, você gosta de inglês? E aí tem um moço que ele faz umas pílulas do evangelho, eu fiquei, pílulas do evangelho? É, e tem inglês, tem vários idiomas. Aí eu falei assim, ah, então eu vou ouvir. Só que aí eu já ouvi em português. Aí eu falei, gente, que coisa linda. Aí comecei a ouvir inglês, aí vi que tinha outro idioma, e foi passando, foi passando, aí eu comecei a assistir as maratonas. Aí eu me tornei aluna. Não foi de cara. Eu namorei esse momento. A gente se oportuniza, a gente presta atenção, a gente prioriza algumas coisas. E nas maratonas, nas pílulas, a chavezinha, igual você diz, vira. E virou. Eu preciso entrar aí. E tem um depoimento que eu já dei aí, que eu falei que eu queria saber o que era o hashtag próspero. Eu achava o máximo isso. Eu queria saber o que era o hashtag. É, eu queria saber o que era isso. Eu queria entender o que era fazer parte disso. Eu queria entender o que era estar ali com vocês. E eu falo em todos os lugares que eu vou. Uma frase sua, que eu vou levar pra minha vida. Eu não dou da água que eu não bebo. Isso ficou marcado pra mim. Então, ele consegue, ele tá compartilhando, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou estudar? Por que que eu não vou me oportunizar? Porque as pessoas, elas pensam assim, que, ah, vou ligar pro Ricardo e falar pra ele, Ricardo, qual é a ação que eu tenho que comprar? Né? E não é. Você tem, cada um tem a sua individualidade, cada um tem seu momento, cada um tem uma condição financeira. Então, a gente estuda pra isso, pra saber qual a estratégia, como que eu vou agir, o que que eu vou fazer. E fora que esse curso é completo, né? Esse curso é completo. Eu vou falar que é completo. Ai, Delice. É isso que eu ia te perguntar. A gente fala muito de TED aqui. E eu acho que, assim, um dos grandes desafios de quem acompanha, principalmente da primeira vez, né? Que às vezes fala, pô, mas dinheiro, energia, por exemplo, meditação, dentro da proposta do coach financeiro, uma das coisas que eu sempre coloquei pros alunos é isso. Dinheiro é fundamental. Eu vou ajudar a ensinar a investir. Nós vamos investir. Vamos entender como fazer. Mas é crucial você cuidar das emoções, né? Tanto que a gente dá, né? Um módulo de inteligência emocional, a meditação, pra que a pessoa, ela cresça equilibradamente, né? Ela ter o ter e o ser andando de mãos dadas. A gente pergunta pra você sobre isso. Qual que é a sua visão sobre esse casamento, né? Lá no curso, pras pessoas. O ter e o ser. Trabalhar tanto a questão do investimento, quanto cuidar das suas emoções, quanto cuidar de si. É fundamental. É primordial. É o necessário. Porque você para pra pensar. Teve uma fala sua aí sobre... Tem gente que tem medo de perder o dinheiro. Se você não está calmo, se você não está conectado com você, se você não tem o seu autoconhecimento, esse equilíbrio, você não vai agir de maneira correta. Você não vai pensar pra fazer. Você não vai estudar. Então, a gente tem que acalmar, desacelerar. E a bolsa, esses investimentos, são coisas novas. Então, como que você vai chegar com esse pensamento, cheio de coisas, muito de coisas na cabeça, muito de coisas, vai lá e vai investir. Não. Você tem que ter o autoconhecimento. Você tem que estar equilibrado. Então, a meditação, aquele módulo, ele é primordial. Ele te estabiliza para você agir. faz diferença, né? Faz. Faz muita diferença. E, no final das contas, ter virado hashtag próspera, fez diferença? Ai, Ricardo, é lindo. Ai, se eu pudesse, eu pegava um por um aí e falava, vai, tem que virar próspero. É lindo, é maravilhoso. O Ricardo, é o que faltava para a minha vida. É o que faltava, era o que faltava para me completar. em todos os sentidos, sabe? Eu não ganhei só um curso. Eu ganhei amigos. Eu ganhei experiência. Eu ganhei oportunidade. Eu ganhei tudo que você possa imaginar de complemento. Assim, eu consegui ser melhor. Nós somos um conjuntinho. Quando você fala, é um ligado no outro. Um ligado no outro. Sabe? Não tem como. É igualzinho, uma correntinha, uma coisa assim. Vai um ligando, ligando, fazendo elo, ampliando, ganhando. E é legal porque você vê que tem gente que é igual a você. Nesse mundo que está tão perdido que a gente vira e mexe, ouve notícia ruim. E você tem um núcleo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você. Que tem amor no coração. Que fala de Deus. Que fala de prosperidade. Que fala da prosperidade no sentido da abundância plena. Não só do material. não só do comprar. Da abundância plena da vida. Sabe? É uma coisa muito... É magnífico. Eu sou suspeita. Eu falei outro dia aqui. Acho que eu falei para a Sayonara e falei para a Kiara. Se deixar eu, você e ela para fazer uma live aqui, a gente passa live de dias. Dois, três, quatro, cinco, dez dias falando do quanto é bom e o quanto a gente é feliz de falar, de fazer parte desse processo. É um processo. É essa a palavra. É um processo. Um processo de conhecimento, um processo de prosperidade, um processo de amizade, um processo de equilíbrio. É maravilhoso. Só quem vivencia entende. Porque, às vezes, quando eu comentava do lado de fora, eu pensava muito nisso. Eu falava, gente, trem é esse que todo mundo fica falando. Não. Eu tenho umas amizades virtuos, né? Tipo, como alguém pode ser amigo virtual? Eu pensava. Não, porque a gente é unido. Não, porque a gente faz evangelho. Não. Mas como pode? Como pode? E eu pensava, será que é tudo isso? Foi a curiosidade que me atiçou muito para fazer parte. E aí, você, quando você entra, você percebe, existe, gente. Existe. E aí, você disse agora há pouco, ninguém precisa ser pago para vir falar isso aqui, não, viu? A gente fala do coração. A gente fala porque é verdade. A gente fala porque aqui ninguém está falando nenhuma mentira, não. A gente fala o que a gente sente. A gente fala o que a gente vivencia. A gente tem gratidão. Eu falo, deixei, e vou validar o que eu falei há alguns minutos atrás. Estou à disposição para falar sempre de um projeto sério e que muda a cabeça de várias pessoas como esse.